E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Harley Pacheco, sou o psicólogo do Ipsy, né? Trabalho lá com o Fredson, né? Com o Cristiano Com mais uma galerinha Bem, pra quem acompanha o canal Obrigado por estar aqui de novo, pra quem não acompanha E é a primeira vez aqui, seja bem-vindo Eu tenho um vídeo que se chama Por que os psicólogos são de esquerda? Que hoje faz tempo que eu publiquei esse vídeo Tempo não, deve ter um ano, né? E recentemente um cara criticou Falou que, porque lá eu digo que tem psicólogo de esquerda Por que que tem psicólogo de esquerda? Digo, tem testes psicológicos de esquerda E o cara foi lá, me criticou E eu dei uma olhada levemente no canal do cara pra ver Diz que ele se apresenta no canal dele como psicólogo Enfim, né? E aí eu não lembro Eu tinha feito já um react pra esse vídeo dele Pra esse comentário dele Mas eu acabei que falei muito palavrão Acho que eu fiquei tão puto Que falei muito palavrão Então falei, aí ontem sem querer eu tava Mexendo no celular Apareceu lá, eu escutei Os palavrões que foram Falei, não, vou tirar esses palavrões e fazer de novo Vamos lá O cara falou que Que eu tava falando bobagem Não que Os psicólogos de esquerda são fruto de uma ideologia Dentro das universidades, né? Mas uma Que eu, eu, eu era um exemplo Da ideologia aplicada nas universidades Que não existem testes psicológicos de esquerda Diz que eu devia ir trabalhar em Cuba Ou Na Coreia do Norte, né? O que mais que ele falou? Bem Não importa, né? Aí eu fui O que me chocou é porque o cara tem 12 Suposto O vídeo O primeiro vídeo do canal dele tem 12 anos, né? No YouTube Que ele postou Era um vídeo sobre Jung Quer dizer que Se o cara não for psicólogo há 12 anos Ele gosta disso há 12 anos, né? Que é muito tempo Então não dá pro cara ser leigo mais com esse tempo, né? Com tanto tempo de estudo Mas enfim, né? Vamos lá Existe psicólogo de esquerda e psicólogo de direita? Obviamente, né? Mas um Uma coisa que Ah E ele disse ainda lá Que eu critico É A reforma trabalhista A reforma da presidência Da previdência Naquele vídeo Porque eu de fato critico, né? Por uma questão cultural Mas que eu não dava Que eu não dou nenhum exemplo, né? No vídeo e tal Então não devia, né? Mas enfim, vamos lá Existem psicólogos de direita e psicólogos de esquerda? Claro que existe Existe teste psicológico de direita e teste de esquerda? Não A resposta que eu repo é essa Existe, né? Mas Na verdade não existe mesmo Talvez O cara lá De repente Não soube nem se expressar Não existe Por quê? Na verdade A palavra Me fugiu a palavra agora Existem testes psicológicos Existem outros Uns testes que são aplicados Mas o termo não é teste Me fugiu agora, né? Por exemplo O sociograma O sociograma não é um teste Ele é isto que eu queria dizer Que existe, né? Também não veio ao caso Existem Vamos falar sério Existem testes de direita e esquerda? Óbvio que existe, né? Só que os testes psicológicos Que a gente chama de teste Eles são de direita Né? Esses outros Vocês vão entender no decorrer do vídeo Por que eu estou dizendo isso agora Vamos lá Primeiro Essencialmente Vamos lá Essencialmente A psicologia nem trata De direita ou esquerda Porque esses são títulos, né? São termos Especificamente De economia Né? E de política Né? A psicologia não trata disso Não é um objeto de estudo Da psicologia Tá? A gente está falando disso agora No vídeo Porque é como se fosse um Um TCC Ou uma monografia Sei lá Né? Ou um artigo Quando você vai citar alguma coisa Que não tem referência Que não é diretamente Que não é do seu objeto de estudo Você pode citar Mas tem que explicar Porque você está citando uma coisa Que não tem nada a ver, né? E o porquê que eu estou falando De esquerda ou de direita Nesses vídeos Porque é um negócio Que está acontecendo no Brasil E a gente vê um fenômeno social Claro Né? Então faz sentido A gente falar sobre isso, né? Mas vamos lá Por que que os psicólogos São de esquerda? Eu não Eu não Primeiro Os psicólogos São de esquerda Porque a psicologia É uma profissão Muito recente, né? E... Se for ver Em 2012 Teve lá A comemoração De 50 anos Foi? Acho que foi Da regulamentação Da profissão É muito novo, cara Então o que que isso quer dizer? Isso quer dizer Que a gente foi formado Nós fomos formados Por profissionais Que viveram E que experimentaram A ditadura Ou pós-ditadura Mas no limiar de tempo Muito próximo Então esses caras Eles Viveram Né? E eu digo Eu nem sei se Se de fato Existem muitos Psicólogos de esquerda Né? Porque a gente recebe Tanta coisa Na universidade De direita Né? Vocês vão entender O que eu quero dizer Vamos lá O que eu estou querendo dizer Deixa eu tentar Ser mais claro Né? Eu estou chamando De psicóloga de esquerda Os psicólogos Que seguem As linhas de estudo Sócio-histórica Crítica Né? É... Ou seja Uma psicologia social Mais atuante No ambiente Né? Eu estou chamando De psicologia de direita As psicologias Ligadas Né? Deixa eu pensar Deixa eu pensar Melhor Deixa eu pensar De psicologia De direita As psicologias Que individualizam O sujeito Né? Por exemplo Psicanálise Aliás Todas as teorias Do inconsciente Elas são Essencialmente De direita Né? Porque elas Individualizam O sujeito Mas o que tem a ver Individualizar O sujeito De direita Porque essa individualização Do sujeito A gente vê muito Nas psicologias Vindas Nos testes psicológicos Que muitos deles São feitos nos Estados Unidos Foram desenvolvidos Nos Estados Unidos Por isso Só que de novo Esquerda Direita Isso nem é objeto De estudo Da psicologia Né? Mas vamos lá Vamos imaginar Que a maioria Dos psicólogos Sejam de esquerda Por quê? Decada de 70 Cara Período de ditadura Né? A gente teve Um movimento Dos movimentos Eclesiásticos De base Aí Que influenciaram Muito fortemente É... A relação Dos psicólogos Né? E a psicologia Latina Ela Se contrapunha A uma psicologia Norte-americana Né? Pra você entender De maneira prática Você provavelmente Já deve ter escutado Falado na professora Anaboc Né? Muito provavelmente Também Você já escutou O nome Haroldo Rodrigues Né? E se você não escutou O nome Haroldo Rodrigues Você Com certeza Que você leu O texto dele Na faculdade Os textos dele Na faculdade É... O livro Com certeza Você usou Tá? Todas as faculdades Usou o livro Do Haroldo Rodrigues Quando fala De psicologia social E todas Em algum momento Citaram Anaboc O que que acontece Uma vez Eu tava conversando Com o professor Haroldo Rodrigues Por e-mail Eu troquei muito e-mail Com ele Abre aspas A parêntese Quando eu tava fazendo O TCC Eu peguei o O e-mail Do professor Haroldo Rodrigues Peguei o nome Do professor Haroldo Rodrigues Joguei no Google Olhei a universidade Que ele trabalha Lá nos Estados Unidos Peguei o e-mail Dele Da faculdade Mandei o e-mail E a gente A partir dali Ele respondeu A gente começou A conversa Trocar e-mails Porque esses autores Eles gostam disso Gostam de se sentir Reconhecidos Porque de fato São importantes Dica Então manda e-mail Que os caras vão te responder Uma vez Eu mandei um e-mail Pra ele Perguntando o que ele Achava da psicologia Praticada pela Anaboc E citei outras pessoas Maria Helena de Sousa Pato Aí ele foi Específico Nessa resposta Eu tenho esse e-mail Ainda Dizendo que O que a professora Anaboc Praticou Pelo menos no tempo Que ele morava No Brasil Que ele Estudou psicologia No Brasil Não era psicologia Mas era um tipo De assistencialismo Ou de assistência Por quê? Porque Vamos lá Antes de mais nada Se você segue o canal Você sabe disso Existem dois tipos De psicologia social Psicologia social Sócio-histórica Que algumas pessoas Chamam de psicologia social Crítica E uma outra Psicologia Chamada de psicologia Social-psicológica Que é uma psicologia social Mais americana Mais americana Não Americana A psicologia social Sociológica Psicologia social Crítica Ela acredita Essencialmente Que Que você tem que Fomentar Trabalhar Todo o ambiente Toda circunstância Quando eu digo Toda circunstância Estou falando Circunstância social De necessidades básicas De política De economia Ou seja Todo o ambiente A psicologia social Psicológica Ela é uma psicologia social Que individualiza o sujeito E diz que o indivíduo Ele tem Existem leis gerais Que o regem E que Se aplica a todo mundo Independente De onde o cara mora De como ele vive Deixa eu dar um exemplo prático Você já deve ter ouvido Falar em linguagem corporal Isso todo mundo ouviu falar A linguagem corporal Para a psicologia social Crítica Não necessariamente É verdadeira Para a psicologia social Psicológica É verdadeira Para uma É verdadeira E para a outra Não necessariamente é Porque Você não pode pegar Características De um Vamos lá Primeiro que Esses testes O mapeamento Desses comportamentos Dessas Né Desses gestos Dessa linguagem corporal A maioria Desses levantamentos Foram feitos Por americanos Em estudos Nos Estados Unidos E Lá as pessoas Tem uma cultura Lá as pessoas Elas tem Vivem Economicamente Diferente Um sistema político Diferente Então você não pode Pegar o estudo Desses caras E aplicar aqui Não faz sentido Para quem é De psicologia social Sociológica Para quem é De psicologia social Psicológica Como é o caso Não Inclusive Se você Exemplo Inclusive Se você pegar Bebês Na China No Brasil Todos vão chupar o dedo Todos vão Puxar Arrancar o cabelo Entendeu Percebe Nota Então Existe No início De tudo Essa divergência De objeto Estudo E de sujeito De visão De mundo Isso separa As duas coisas Então quando eu falo De psicologia social Psicológica Que é americana Eu estou falando Dessa psicologia social Que individualiza O sujeito Que diz que tem Leis gerais Que regulam O comportamento humano E aí entra Inclusive Behaviorismo Psicanálise Behaviorismo Um pouco menos Porque quando você fala De contingência Você consegue manipular O ambiente Mas quando você fala Dessas teorias Do inconsciente Todas individualizam O sujeito E particularmente Essa é a minha maior crítica Essa questão De estabelecer Relação de causa E efeito Entre fenômenos Embora o behaviorismo Faça isso também Só que de uma maneira Muito diferente Dentro da psicologia social Eu falei da sociológica Da psicológica Existem também As teorias Das relações sociais Mas no Que é aquelas questões Do estigma Do Como é que é Do Lukman E Berg Berg e Lukman Depois você pode estudar Isso aí Que é as teorias Das relações sociais Existem outras teorias Mas estou falando Das mais conhecidas Então você já está sabendo Que existe 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 A psicologia social Que individualiza O sujeito E a que não individualiza Que diz Num todo A psicologia social Sociológica Por exemplo Vai dizer que Não é defender bandido As pessoas confundem isso Não é defender o pobrezinho Não é defender o direito Mas não é isso É dizer o seguinte Não A probabilidade De uma pessoa Que mora Num lugar Estranho Periferia Que é um lugar Totalmente hostil Predatório Marginalizado A probabilidade De uma pessoa Conviver E virar Uma pessoa Um ladrão É muito maior Do que um cara Que nasce rico Ou no pior cenário Os tipos de crimes São diferentes E tal E a psicologia social Psicológica Vai dizer que não Que este cara Ele é assim Porque isso é uma característica Desse grupo Entendeu E não tem nada Não tem muito a ver Diretamente com Ambiente E tal Entendeu Mas lógico Tem que trabalhar um pouco mais Esse argumento Mas A princípio É mais ou menos Assim que funciona Tá E por que Que a psicologia Social Psicológica Ela está mais Nos Estados Unidos Não é que ela está mais Sim É porque quando teve A segunda guerra mundial E a Alemanha Primeiro que a Alemanha Quando você fala de psicologia Você está falando de Alemanha Tá Império Austríaco Porque O ambiente lá Era muito mais Era normal Eles fomentavam Muito mais a ciência Por isso que você vê Os grandes cientistas A maioria deles São alemães Você acha que O Albert Einstein Nasceu aonde Na China Eu acho que não Eu não estou falando Da Alemanha Estou falando da região Mais germânica Eles viveram Uma bela época Da ciência Por isso que os cientistas Vieram Hoje de psicologia Então você está falando De Wunsch Freud Sigmund Sigmund Freud Enfim Você também não vê o caso Depois da segunda guerra mundial Hitler meio que expulsou Essa galera de lá Então esses caras Eles espalharam-se pelo mundo E a maioria deles Para os Estados Unidos E aí Cara O que que acontece Eles começaram A criar testes A fazer tudo isso lá Então por isso que É uma psicologia americana E é essa psicologia Que a gente chama De psicologia De direita E os testes Que esse pessoal Produz São testes De direita Por que Porque eles São antagonistas A psicologia social Sociológica Que é de esquerda Pode até dizer Pode até dizer que esses testes Não são de direita Mas também Eles podem não ser direita Mas também não são de esquerda Porque a psicologia De esquerda Eu não acredito nisso E não é um E quando você fala De psicologia De esquerda Você não está falando De psicologia brasileira Você não está falando De uma psicologia comunista Você não está falando Nada disso Você está falando De uma psicologia social Latina Que emergiu com mais força Nos períodos de ditadura Não só no Brasil Brasil, Chile Se você for ver Cara Se você tiver curiosidade Aqui no próprio canal Eu acho que eu tenho Esses vídeos E se eu não tenho aqui Está no script Lá na nossa biblioteca Quando você fala De psicologia social Crítica Uma parte delas São de países latinos São produzidos Por latinos E Em contraposição Se colocando contra A ditadura No momento que Nos tempos que ela era O que regia Mas se opondo também É esse modelo americano De teste O cara faz um teste Entre aspas Vou usar agora O cara faz um teste Lá nos Estados Unidos O cara não passa fome O cara está na faculdade Não queria aplicar aqui Mano A gente tem nem teto Para morar Porque se você pegar O The Psychology O Handbook Of Psychology Você vai ver que A maioria dos testes Foram feitos em universidades É como os latinos Falam Pô O cara faz o teste Lá na universidade Do primeiro mundo Entre aspas Não sei se eles falavam isso Para aplicar aqui Está me tirando Então Eles recusavam isso E eles criaram Em si As suas próprias técnicas De como Ajudar Por isso que De como Reger De como Trabalhar Dentro Desses ambientes Se você for ver A psicologia Sociológica Ela foi muito atuante E assim E aí Cara Moral da história Tem psicólogo de direitos Esquerda Tem Tanto a visão Política Existem É que existe Uma diferença Aqui Existe psicólogo De esquerda E direita Sim Porque aí Eu estou imaginando Que ele está se pondo A uma posição política Mas Existe psicologia De direita E de esquerda Do ponto de vista De objetos Tudo Também diz que tem E não é Ideologia de gênero Porque ideologia É outra coisa Ideologia Eu me arrisco a dizer Que eu fui o primeiro Cara no youtube Pelo menos em português Que falou de ideologia Com esse termo Acho que foi o primeiro Ou segundo vídeo Do canal O canal Acho que foi criado Em 2000 Não lembro Mas foi em 2000 Acho que em 2014 2013 Quando a gente Criou esse canal Cara Eu me arrisco a dizer Que eu fui o primeiro Cara que falou Em ideologia Antes de Dilma Antes de Bolsonaro Dessa pessoa toda Aí falar Ideologia de gênero Cara ideologia Não é nem isso Que esses caras falam Ideologia é outra coisa Se você quer saber O que é ideologia Assiste o vídeo No canal Procurei Que deve ter Que deve ter Não tem A gente fala de ideologia E também Se você puder Ler dois textos São textos pequenos São grandes não Acho que são Quatro páginas Cinco páginas cada Aparelho de repressão Do estado Tá E outro texto É aparelhos Ideológicos de repressão Do estado Aí você vai entender O que é ideologia Não tem nada a ver O que esses caras Estão falando Não tem nada a ver Se você quer aprender Ideologia Vai ler Sabe o que A teoria da pseudocultura Do adorno Entendeu Assiste a trilogia Do Matrix Leia A lista No País das Maravilhas Você vai entender O que é ideologia Agora os caras falam De ideologia de gênero O cara vem no canal E dizia aqui Eu sou o exemplo Da ideologia Dentro da Para Ideologia é outra coisa Outra coisa O cara Misturar ele com os bugalhos É foda Mas enfim Existe psicologia de esquerda? Existe Existe psicologia de direita? Existe A psicologia de direita Pode ser chamada assim? Eu chamo Porque Como eu falei É muito Pelo menos do meu ponto de vista Alinhada com as ideias norte-americanas Com o texto norte-americano Mas também se você falar Que não existe Não está errado Existe psicólogo De direitos psicólogos Aí sim Mas aí é questão política É questão econômica E economia e política Não são objetos Todas da psicologia Eu acho que existem Muitos psicólogos de esquerda Acho Acho porque Porque você vê Nos movimentos Você vê pelas notas de repúdio Do próprio CRP Você acha que tem ideologia Na faculdade? Não acho Porque no outro vídeo Inclusive Eu falo Não A gente recebe muito Conteúdo de esquerda Na faculdade Só que Antes de terminar o vídeo Eu falo Não Não é bem isso Porque não é mesmo Se você parar pra olhar E usar esse racional Que eu estou passando pra você Agora Você vai ver que você recebe Mais coisas de direita Do que de esquerda De esquerda Você vai ter uma disciplina No máximo duas Psicologia social Sócio-histórica Ou psicologia social crítica Entendeu? Uma disciplina No máximo duas Ou seja Você recebe muito mais conteúdo Que são produzidos Nos Estados Unidos Que são Que individualizam o sujeito Do que coisas ligadas A psicologia social sociológica Então você não tem mais conteúdo O que acontece é que A psicologia social sociológica É mais impactante Pelo menos do meu ponto de vista Pelo menos do meu ponto de vista E aí o seu cara vai lá Faz oficinas Mostra a teologia da libertação Psicologia da libertação Lá nas comunidades Entendeu? Você atua com mais gente Não estou dizendo que é melhor ou pior Não tem nada a ver com isso Estou dizendo que é diferente E que existe E que essa psicologia americana Ela é recusada nesse movimento É recusada Um cara que é psicólogo de esquerda Mesmo que é psicólogo social O sociólogo O cara nem olha para esses testes Ele prefere pegar um teste brasileiro Testado Aplicar Aplicar Desenvolvido Criado Testado tudo aqui Naquela comunidade Com aquela região O cara desenvolve técnicas Entendeu? O cara desenvolve técnicas Porque ele sabe Que lá nos Estados Unidos Não vai funcionar aqui Vai usar em Tóquio então Vai usar onde quiser Aqui não Entendeu? Porque não vai agregar Aí o cara Voltando ao começo Ao motivo desse react O cara falou lá Que eu devia ir trabalhar em Cuba Não Eu falo lá Cuba criou câncer O cara não criou câncer Não é mentira Cara, mentira é nada Você sabe que existem Vários tipos de câncer E Cuba criou E Cuba Desenvolveu sim A cura de um tipo de câncer Na verdade Ele criou vários E não foi só Cuba não Vários outros países Várias outras pessoas importantes Criaram a cura do câncer O câncer de pele Por exemplo Hoje em dia quase ninguém morre disso Eu ia falar um negócio aqui Mas é o blasfema Vou fazer uma outra piada Acho que foi quem? Foi você, cara Que criou a cura do teste Do câncer de pele? Não, né? Foi alguém Que cortou Que entendeu Que tinha que aplicar Quimioterapia naquela região Cortar em volta, né? Ou seja É porque a gente Quando fala de câncer Já pensa no câncer Que vai matar Existem tipos de câncer E Cuba sim Foi um dos primeiros A criar a cura de câncer Se você for entrar lá No bagulho da ONU Eu vou deixar o link aqui No canal Se eu tiver tempo, né? Dos tipos de cura Dos tipos de câncer que cura Que em Cuba já não tem Aliás, são tratáveis Não tem É bobagem São tratáveis Eu tô citando esse Do de pele Porque é o mais óbvio, né? É o mais simples De você ver Né? Mas enfim Aí o cara Ah, mas Cuba Não ganha o prêmio Nobel Cara, você acha mesmo Que Cuba vai ganhar um prêmio Nobel? Você acha mesmo Que a Venezuela O prêmio Nobel Ele dá um prêmio em dinheiro Pra o ganhador Tá? Só que o americano Não pode É um prêmio Né? Quase que exclusivamente Da academia americana Né? Você acha mesmo Que o americano Vai dar dinheiro pra cubano? A legislação Mesmo que pudesse Que quisesse Não ia dar Porque a legislação americana Não deixa Eles fazerem transações comerciais De nenhum tipo Nem de doação Pra cubano Pra venezuelano Nada Não pode Tem embargos pra isso, né? Então o cara quando fala Ah, Cuba não ganhou nenhum Oscar O cara não conhece Não sabe nem o que tá falando, né? E aí ele falou Que eu devia trabalhar em Cuba Na Coreia do Norte Vamos lá Eu gostaria muito De conhecer a psicologia cubana Eu não conheço, né? Gostaria muito de conhecer Da Coreia do Norte Porque deve ter Assim como eu gostaria muito De conhecer a psicologia Do Oriente Médio Pô, imagina, velho O Oriente Médio É uma das maiores regiões do país Que esses caras tratam a psicologia Como que na Rússia Os caras tratam a psicologia Você acha mesmo Que os caras vão usar teste americano, ó? Pô, deve ser um negócio Eu particularmente Nunca li nada desses caras Quando muito Muito Eu li alguma coisa francesa Mas aí Aquelas teorias das relações sociais É algo que não me encanta Né? Não Nota que Então Sim Eu Se eu puder Eu vou até começar a estudar Essas coisas assim Porque eu acho que deve ser muito interessante E trazer isso pra cá, né? Mas enfim, pessoal O vídeo já tá com 27 minutos aí Vamos parar por aqui Qualquer dúvida Vocês deixam aí Beleza